Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do Jardim São Guilherme e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim Paraná, estou indo atender o cliente do Celinho. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Ekin H9M. Então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixando o seu joinha, que o seu joinha fortalece demais ali o vídeo. O semáforo aí sem funcionar é sempre tenso, né? Sempre apreensivo quando a gente pega um cruzamento que o semáforo não está funcionando. Muita atenção, muita atenção nessas situações. Vamos seguir aqui nosso caminho. A Avenida Edvardo para o Marciano da Silva. Olha o nome do vereador, que um dia foi vereador aqui da cidade de Sorocaba. Ele foi homenageado aí, tendo o seu nome colocado aqui nessa avenida. Nós já vamos sair dela e já vamos pegar aqui a rua Atanásio Soares. Aqui a nossa direita. A Avenida Edvardo para o Marciano da Silva. Entrando aqui na rua Atanelso Soares E vamos embora Atanelso Soares Passar aqui a nossa esquerda Aqui a frente do Shopping Cidade de Sorocada Atanelso Soares Não, eu mereço isso, não é possível Atanelso Soares 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 E aí